Música Abri meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Programa Vivendo a Palavra. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos a presença, a intercessão de nossa mãe no nosso programa, conosco aqui nesse dia, nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Passemos para o nosso ato de contrição, ato penitencial. Oremos, irmãos. Ó Deus, que iluminais as noites e fazeis brilhar a luz depois das trevas. Concedei-nos passar esta noite livres do tentador e, ao raiar do novo dia, dar-nos graças em vossa presença. Amém. Durante toda esta semana, estamos pedindo a graça de ser testemunhas alegres e viel de Jesus Cristo ressuscitado. A fé no ressuscitado ajuda a superar as causas da tristeza e a falta de sentido na vida. Acreditar é ressuscitar na justiça, na fraternidade, na fidelidade ao projeto do Pai. Que possamos levar, na fragilidade do nosso coração, a luz da ressurreição para todas as pessoas, especialmente as mais sofridas. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de seguir caminhos que transformem a nossa vida. É o momento da palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Saindo às pressas do túmulo, com sentimentos de temor e de grande alegria, correram para dar a notícia aos discípulos. Nisso o próprio Jesus veio-lhes ao encontro e disse, Alegrai-vos. Elas se aproximaram e abraçaram os seus pés em adoração. Jesus lhe disse, Não tenhais medo, e de anunciar aos meus irmãos que vão para a Galileia, lá me verão. Quando foram embora, alguns dos guardas entraram na cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes o que tinha acontecido. Reunidos com os anciãos, deliberaram dar bastante dinheiro aos soldados, e extruíram-nos. Contai o seguinte, durante a noite, vieram os discípulos dele e o roubaram, enquanto estavam dormindo, e se isso chegar aos ouvidos do governador, nós os tranquilizaremos, para que não vos castigue. Eles aceitaram o dinheiro e fizeram como lhes foram instruídos. E essa versão ficou divulgada entre os judeus até o presente dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, que acompanha este programa Vivendo a Palavra. Olha que coisa interessante. Lá na ressurreição de Jesus, aparece um drama presente até os dias de hoje. Quantas vezes a gente se revolta, porque nas nossas comunidades, porque nas nossas famílias, o drama dinheiro continua a aparecer. Como é difícil para nós viver sendo comprados, viver sendo ludibriados pelo poder do dinheiro. Jesus ressuscitou, as mulheres foram correndo ao encontro de Jesus, enxergaram Jesus, compreenderam quem era Jesus, mas o que aconteceu? Os soldados que estavam vigiando o corpo de Jesus, Jesus marcou um encontro, marcou de encontrar os seus lá na Galileia, mas os soldados que estavam vigiando Jesus, foram subornados pelos grandes, a dizer que durante a noite, os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus. Ou seja, eles quiseram negar a ressurreição. Eles quiseram negar que Jesus ressuscitara, mas sim que o seu corpo fora roubado. e compraram com uma grande quantia de dinheiro. E como nós escutamos lá no fim da passagem, no versículo 15 do capítulo 27 de São Mateus, que até os dias de hoje, os judeus acreditam nesta história. Ou seja, se nós não temos olhos para enxergar que Deus está vivo, que Deus está ressuscitado, que Ele chega na minha vida, que Ele chega na sua vida, como Ele chegou na vida daquelas mulheres, e ainda marcou um compromisso com elas, juntamente com os seus discípulos, que o pudessem encontrar com Ele lá na Galileia, porque lá Ele iria aparecer para todos. Assim, elas saíram a correr e a dar a boa notícia, mas os soldados enxergaram a história por outro lado. Enxergaram de outra forma. Não tem fé. Não acredita. Deixaram ser subornado. O dinheiro comprou um problema para que eles não pudessem ser judiados pelos sumos sacerdotes. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes, minha irmã, viver a palavra é tão difícil, porque a gente prefere dar satisfação ao mundo em que nós vivemos, preferimos dar satisfação social, física, humana, mas perdemos as graças de uma satisfação espiritual. Perdemos a graça de uma satisfação de um céu que está prometido na minha vida, de um céu que está prometido na sua vida. Ele nos salvou. O túmulo está vazio. Ele não está no túmulo. O túmulo for aberto. roubar o nosso Senhor? Não. O Senhor agora está no céu, glorioso, reinando, triunfante, sendo para nós esta esperança de ressurreição. Que nós não façamos nunca das nossas vidas e dos momentos de esperanças que Deus coloca na nossa porta situações humanas a falar mais alto. que nós tenhamos muita fé. A fé do Cristo crucificado, ressuscitado. O túmulo está vazio. Não mais tem sentido as dificuldades, os dramas. Nós não podemos ficar pego aos dinheiros que nos compra, ao poder que nos compra neste mundo de hoje. porque o que Deus tem a fazer na nossa vida é muito maior do que nós imaginamos. Que esta fé do Cristo ressuscitado chegue nos nossos corações, transforme as nossas vidas e traga uma luz que nos irradie para contemplarmos a salvação bem de perto de cada um de nós. Obrigado, Guilherme, pela tua palavra e que possamos aprofundar neste mistério. Nem o próprio Jesus foi bem aceito entre os seus. Ele admirava da desconfiança deles, da falta de confiança do povo de sua própria terra. Mas que não possamos nos esmorecer por isso, mesmo tendo em família dificuldades, que a nossa fé permaneça firme. Vamos para o nosso momento interativo. Se você tem alguma sugestão, alguma pergunta a fazer, encaminhe para nós. Também se você tem uma historinha, conhece a historinha, mande essa historinha para o nosso programa, encaminhando ao nosso e-mail programavivendoapalavra arroba gmail.com Vamos para a pergunta de hoje. A pergunta vem da nossa irmã Cláudia, lá do Setor Bueno. Ela pergunta assim, como fazer um bom exame de consciência? Cláudia, Santo Inácio de Loyola reconhece o exame de consciência como o principal meio para viver a vida de discernimento e de progresso para encontrar Deus em todas as coisas. Inácio propõe cinco pontos para ajudar a fazer o exame de consciência, que são agradecer a Deus os favores recebidos, pedir a graça de reconhecer os nossos pecados e nos livrar deles, exame de minha resposta a Deus, consciência das vezes que ignorei a presença e a ação de Deus, ato de contração e propósito de emenda. O objetivo do exame de consciência é a transparência do Espírito diante de Deus e de si mesmo. Fonte, exercícios espirituais, padres, jesuítas. Bárbara 22. Hoje, festejando o dia de Santo Inácio, rezemos com ele. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tem e possuo, vós me deste com amor. Todos os dons que me deste com gratidão vos devolvo. Dispõe dele, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-nos somente o vosso amor, a vossa graça. Isso me basta. Nada mais quero pedir. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. Muito bem, a nossa história de hoje é tirada das Sagradas Escrituras. Nós vamos pegar um trecho do Gênesis que mostra a família de Jacó. E dentro dessa família teve um filho chamado José. José, entre doze irmãos, um dia teve um sonho que ele seria como o sol, o pai dele a lua e os irmãos como estrelas ao redor dele. E esse sonho não foi bem-vindo, não foi acolhido pelos irmãos, foi rejeitado. E os irmãos ficaram indignados com ele e resolveram eliminá-lo, tirá-lo da vida deles. Num dado momento quiseram matá-lo, mas depois decidiram vendê-lo como escravo. E ele foi vendido escravo para o Egito. E lá no Egito ele foi para a prisão, ele viveu trabalhando como escravo e depois se tornou o vice-rei do Egito. Foi perseguido, humilhado, mas depois de perseguido dessa perseverança quando ele se tornou o vice-rei do Egito, a família veio buscar ajuda. E ele acolheu a família e deu o perdão, deu a acolhida, trouxe a família deles ali com toda a dignidade, passaram a morar no Egito por muitos anos, acolhido por José. E a gente fica aí vendo esse exemplo, como do Evangelho de hoje. Jesus também não foi bem aceito na sua casa no primeiro momento, mas depois toda a sua família se voltou à busca dele, ao cristianismo. Também aconteceu com José. Quando a gente não é bem aceito na família, a gente tem que perseverar no amor. Foi o que José fez. Perseverou no amor e toda a sua família, todos aqueles que o desprezavam, o viram com grande dignidade e ele se tornou reconhecido como um grande homem no meio de todos. Por quê? Porque perseverou no amor, manteve firme a sua dignidade. Então, que a exemplo do José, do Egito, possamos superar quando somos não bem acolhidos dentro da própria casa. Que Deus nos abençoe. Salvai-nos, Senhor, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. do Filho e do Espírito Santo. toda a casa. вин in uite